olá meus amores, tudo bem com você gente linda, bora começar mais um vídeo aqui vou ir na rua rapidinho com minha cunhada, dá oi cunhada oi! com a abusada, dá oi abusada e o baby vamos ali no mercado, ai vou levar vocês com a gente tá dentro da loja, não tá? com a gente, o tempo tá bem estranho, olha isso essa dali então, bora lá pro vídeo Música 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 Farofa, que a gente ama Essa embalagem aqui é grandona Ele tava barato Tá minha ajudante aqui, assistente Suco Pra tropinha Toda, né, que eles adoram Pra você principalmente, tá bom Toma Suco Três molhos de tomate Calabresa pra botar no feijão Que eu amo Manteiga Batata, porque a gente adora fritar Na e-fry, né Pra as crias, pra gente A gente adora Três pacotes de macarrão parafuso Esse aqui a gente começou a testar Ele gostou dele Dois sachês de maionese Óleo Que eu não vou nem falar pra vocês Quase perdemos um rim lá Pra comprar esse óleo Que tá R$9,50 O óleo Dois Creme de leite Vou mostrar É, duas geleias de mocotó Pra beber, né Pra amassar com bananinha Que tem banana aqui, ó Banana Alho Alho Do saco Do saco Do saco Do saco Do saco Alho Cebola Tomate Verduras Que tem cheiro verde Couve Couve E alface E o papel higiênico E de produtos de limpeza Vocês sabem que a gente não compra Porque meu pai traz pra mim Então eu compro um sabonete Paixa de dente E creme E de mistura da semana Meia com a gente Rantrago da Rusca Assim de mostrar pra vocês Veio Linguiça Ó De churrasco Que a gente ama Salsicha Drumete Bife Pé de galinha Dá pra gente fazer aquele pé de galinha E Carré Ó Essa é a mistura Da semana Agora deixou Guardar aqui O resto Que agora a gente tá tendo que usar esse Congelador Dessa daqui mesmo Vou botar ele aqui A batata tá Embaixo Produtos de limpeza Vocês sabem né Que ali ó Seu Sérgio Dá oi pro Merchan aqui Dos seus produtos É ele que traz os produtos de limpeza Pra gente Desinfetante Dertejante Amaciante Tudo é ele que traz Então a gente não compra no mercado Né Então essa foi a compra do Mês de novembro Aqui pra casa É Ainda tem isso Ainda tem isso É semana né Tô bonita hoje né Mostrando né Tá falando mostrando com as câmeras Ela Daqui a pouco eu crio o canal dela Então é isso meus amores Não esquece de se inscrever Aqui embaixo no canal Deixar seu like Compartilhar Deixar seu comentário Que eu vou estar respondendo Todos eles Um beijo Me segue lá no Instagram Que é ArrobaLardaJu E até o próximo vídeo Tchau